Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal Tcheneerd e vamos a mais informações sobre o Xbox Series S e o Xbox Series X então a Microsoft divulgou o preço do Xbox Series S custando 299 dólares, um valor bem barato para a nova geração, ninguém esperava um preço tão barato assim e também divulgou umas especificações técnicas que eu passei para vocês aqui no vlog anterior hoje eles falaram que o console Xbox Series S vai ter 4 Teraflops então ele é um console bem mais fraco do que o Xbox Series X que é o mais potente com 12 Teraflops eles divulgaram também hoje o valor do Series X, que é o mais potente ele vai custar então 499 dólares se você for converter para a moeda nossa ele vai custar mais ou menos 2.600 a 2.700 reais mas lembrando que tem os impostos brasileiros que não são nada baratos então eu calculo que mais ou menos o valor dele aí seja algo em torno de 6.000 reais acima pode ser que esteja errado pode ser que não mas eu calculo em torno de 6.000 reais acima devido aos encargos e também o lucro que as lojas irão tirar então espera em torno de 6.000 a 7.000 reais pode ser que talvez tenha um pouquinho mais infelizmente no lançamento vai custar esse valor então está aí os dois preços dos dois consoles Xbox Series S custando 299 dólares e Xbox Series X o mais poderoso aí com 12 Teraflops custando 499 dólares com o lançamento para dia 10 de novembro os dois vão sair aí no mesmo dia vão ser lançados dia 10 de novembro as pré-vendas já vão estar já vão estar abertas aí a partir do dia 22 desse mês, desse mês de setembro então cabe a você agora escolher aí qual vai ser mais conveniente para você lembrando que o Xbox Series S ele é 100% digital ele não usa mídia física então por isso que ele é mais barato e também ele não vai atingir 4K nativos ele vai ter como alvo aí no máximo 1440p alguns jogos aí atingirão até 120 frames por segundo não são todos os jogos alguns jogos aí vão atingir esse valor de frame rate já o Series X vai ter 12 Teraflops aí 4K nativos 60 frames por segundo podendo atingir até 120 frames por segundo vai depender do jogo então vai caber você escolher aí em qual vai se encaixar mais no seu bolso porque no lançamento vai ser caríssimo por aqui então agora falta a Sony mostrar aí o valor dos seus consoles já que a Microsoft então mostrou tudo o que tinha em questão de revelação aí do console dos dois consoles então vamos esperar por informações sobre o Playstation 5 que vai ter mídia física e o Playstation 5 que vai ser totalmente digital então espero que vocês tenham gostado aí desse vlog vem passar um pouquinho das informações para vocês deixa aquele like se você gostou do vídeo aí e se você gostou do canal e ainda não é inscrito aproveite e se inscreva ativando sempre o sininho das notificações então é isso aí até a próxima fui! Tchau!